O que faça o que o Senhor, o direito da vida, o que o Senhor, as nações, Deus aborre a sua recompensa. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando um ano de falecimento da Ediane Moraes Freitas, João da Rocha Freitas e Nilta Rodrigues, domingo de um mês de falecimento. Pela saúde, José Marcelino Neto, Elisange Assunção, José Assunção, Iago Assunção, Isabela Queiroz, Rave Lucas, Erotides Moreira da Silva e Vanderlei. Todos, a grande maioria que convide, né? E aniversário de Maria Aparecida Ribeiro. Então hoje nas leituras a gente vê o momento em que o povo de Israel está saindo do Egito com a mão forte de Deus. A mão forte de Deus que tira o povo do Egito. Hoje nós temos a mão forte de Deus que tira a gente do pecado, da cegueira, da ideologia, da preguiça, do orgulho, da avareza, né? Nós que temos a tendência sempre a ver os nossos desejos, não paramos para escutar o que Deus quer de nós. É muito grave. Poucas pessoas vivem no dia a dia querendo escutar a vontade de Deus. Poucas pessoas. É impressionante como vivemos cegamente. Por isso que nós nos tornamos facilmente massa de manobra. Por isso que esse povo que tem a mente dominada pelo demônio, quando fazem projetos de destruição familiar, né? Acaba que uma grande parte da população é dominada por ideologias porque não para para ouvir a voz de Deus. Não para. É impressionante, assim. Em todos os aspectos, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, então, hoje está no mundo, no Brasil, né? Mas hoje, por exemplo, tem um movimento para ter um voto mais claro, né? Então você vai lá votar e tem lá um... Para você confirmar. Confirmar que aquilo que está lá na... Porque hoje você sabe que tem hackers. E existe um monte de gente que é manobrado por esses que têm a ação ridícula de não querer mais segurança. É assustador. Independente de qualquer posição política, é um ato totalmente ideológico. Você não querer mais segurança em algo que seja tão importante para o país. Qual o sentido racional disso? O que você tem de sentido nisso? Independente, né? De qual seja. A não ser ser usado como massa de manobra para que o país tende cada vez mais a destruição. A imoralidade. Que é o que eles querem, né? Os projetos mundiais são destruir a família, diminuir filhos, cercar a fé, acuar a igreja católica e dominar os países. Está tudo escrito, né? Antes era nas estrelas. Hoje está óbvio. Hoje eles falam de governo mundial já abertamente. Né? É impressionante. Impressionante. A ignorância de quem está longe de Deus. É assustador, na verdade, né? E depois nós temos aqui nesse evangelho o momento em que os fariseus fazem um plano para matar Jesus. Jesus sabendo que não era a hora porque não é... Jesus é Deus, né? Não é ele que foi pego sem querer. Ele deu a vida quando ele quis. Ele saiu, retirou-se dali e as multidões que o seguiram foram curados. Porque algumas pessoas ainda têm fé, né? Enquanto uns perseguem como hoje. Como somos perseguidos o tempo inteiro por alguns, geralmente os que têm poder, outros têm um coração mole, sensível a Deus. Esses veem a intervenção do alto. Ordenou-lhes que não dissessem quem ele era para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías disse. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito. Então, sempre o Espírito Santo é que guia a pessoa, né? Os que não são cegos, os que não estão tapados, são guiados pelo Espírito. Por quê? Porque nosso cérebro, por mais que seja a razão, a reta razão, ajuda muito. Mas nós não temos consciência de toda a dignidade humana, da alma, da imortalidade. Nós não temos consciência. Quem nos dá consciência de quem nós somos é o Espírito. Por isso que na Gaudio et Spes fala que Jesus revelou o homem ao homem. sempre o homem com as suas próprias definições, ele não é capaz de saber quem ele é, qual a sua dignidade, qual a consequência das suas decisões, né? As decisões que gerarão consequências. É cego, né? Imagina, por exemplo, uma outra corrente que fazem massa de manobra, que é o feminismo. Imagina aquelas adolescentes da Argentina que faziam teatro abortando uma ode, né? Com sangue descendo e gritando viva o aborto. Vocês acham que isso é normal? É claro que é uma razão obscurecida. Alguém que não tem um mínimo de iluminação do Espírito. qual é o sentido de você louvar e ir lutar para matar? Qual o sentido? Inclusive, hoje à tarde nós vamos falar um pouco sobre aborto com os jovens. Vou ter que falar, fazer umas duas, três palestras para não ficar muito longa. Porque hoje eu vou falar a história. Vai ser transmitido, né? A história do aborto, como foi pensado. as reuniões, quem são as cabeças. Vamos tocar lá mesmo para os jovens para eles entenderem a massa de manobra que eles são. Grande parte desses coitados que estão aí nessas ideologias macabras, né? Estão guiados pelo Espírito. Ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Olha aqui. Ele não vai... Jesus não força nada. Ele não discute. Ele não entra. O coração tem que querer Cristo. Não adianta você pegar uma pessoa que está fechada ideologicamente com as suas bandeiras levantadas. tem uma equatoriana chama Amparo Medina trabalhou na ONU décadas ela e o marido. Ela que conta todos os projetos macabros da ONU, né? Desde aborto contracepção desde levar padres a revolucionários a teologia da libertad tudo, tudo, tudo ela conta tudo. Infelizmente não tem em português mas quem souber espanhol chama Amparo Medina e a conversão dela foi por um tiro que ela levou e ela disse que não sentiu nem dor no tiro mas ela desmaiou e quando ela desmaiou ela teve uma visão de Nossa Senhora e Nossa Senhora a primeira coisa que disse pra ela foi minha filha abaixa essas bandeiras ideológicas levante a bandeira do meu filho não pode carregar ao mesmo tempo ideologia e ser cristão não pode depois ela se converteu o marido ainda continuou na ONU ela foi perseguida pela ONU porque ela contou faz palestra hoje ela é provida né? ela contou tudo como que eles abordavam padres que estavam nas regiões mais pobres sofrendo eles chegavam falavam que ia ajudar financeiramente desde que o padre deixasse as escolas e a formação pra eles e incutia nos padres a ideia revolucionária de que os superiores os grandes não estão nem aí pra eles que Roma não importa com eles tudo pensado tudo é assustador tudo analisado tudo tudo ela falou dos acordos com as indústrias farmacêuticas de contracepção do aborto os bilhões trilhões que rolam assim como tudo que é do capeta dá dinheiro né? o tráfico de pessoas também é um mercado trilionário tráfico pra isso mesmo roubar seu filho pra levar pra Europa pra exploração sexual mas Jesus não ele não discutirá não quebra o caniço rachado né? enquanto esses demônios estão aí planejando entrar né? tem aquele vídeo do Coral Gay de Nova York nós vamos roubar seu filho né? por mais que você lute na hora que você vê ele é nosso olha que coisa demoníaca Jesus não Jesus espera que os pais deem aquele exemplo que os pais eduquem na fé que os pais façam como os judeus Senhor nós te louvamos meu filho nós temos que agradecer a Deus porque Jesus veio deu a vida por nós nos deu o céu nos reconciliou com o Pai tudo de bom vem de Deus a felicidade vem de Deus meu filho não fuja porque senão aquela musiquinha vocês podem ouvir ela por aí né? ou acha de São Francisco aquela musiquinha vai ser muito real pra vocês vão roubar seus filhos porque Jesus é assim ele não quebra o caniço rachado ele não apaga um pavio que fumega ele espera que você queira realmente a ele que você se entregue completamente a ele ele respeita o nosso livre arbítrio por isso que tem pastor eu estou empurrando empurrando vocês pra dizer sim a Deus senhor estou aqui me ajuda isso se constrói no dia a dia o católico que não tem acesso frequente a confissão é um católico fraco um católico que não reza o terço é fraco católico que não lê a bíblia que não estuda o catecismo que não faz adoração a Jesus que não visita Jesus o simples fato de você ficar um mês passando na porta de uma igreja e nunca entrar pra visitar Jesus é algo de alerta tem que acender a luz amarela você não ama Jesus ué imagina que você tem alguém que você ama na porta de uma casa ou dentro de uma casa tá com a porta aberta e você passa um mês inteiro dois meses na porta nem para você ama e amar é decidir amar é decidir você tem que decidir amar mesmo que você não ame Jesus agora você tem que decidir entender que ele é o tudo ele é o senhor seu então você tem que começar às vezes a parar e entrar mesmo sem querer a colocar como prioridade todos os dias essa visita porque com o tempo você começa a alimentar o amor primeiro pela sua decisão mas principalmente porque o Espírito Santo começa a agir aí você começa a agir pelo Espírito e logo logo você vai ter o hábito de visitá-lo né o hábito de estar junto com Jesus e assim por diante não eu não tenho padre eu não tenho tempo de rezar o terço mas quando eu viajo quando eu vou para São Luís geralmente eu rezo no mínimo deixa eu ver quatro aqui doze terços na estrada quatro para ir quatro para voltar quando eu tenho que viajar se você está andando para um lado e para o outro no carro dá para rezar quantos terços meu Deus que desculpa é essa bem o Evangelho deixou bem claro existem inimigos da fé aí que que não respeitam não quebram só o caniço rachando eles quebram o caniço mesmo que está sem rachaduras eles vêm violentando assim como violentam seus filhos erotizando a mente deles nas escolas eles não respeitam nada então já que Jesus respeita decida-se decida-se de Deus enquanto é possível vai chegar um ponto e tudo vai ser tirado só aqueles que decidiram hoje que alimentam a fé hoje vão manter os demais vão virar zumbis zumbis dessas ideologias desses governos ateus que só querem que veem nós como inferiores como massa de manobra que nos domina que dominarão a sociedade menos os santos ninguém domina os santos no seu espírito santo nem que façamos como as carbelitas né que cantemos o tedeum enquanto nos matam mas na hora que chegar a hora se você não cultivou a fé e o amor vai ser tarde demais e corre-se o risco de você e sua família perderem para sempre a salvação ofertório a salvação para sempre e a salvação e a salvação até a salvação Obrigado.